No tempo que eu fui mocinho Mas nunca no meu trabalho deixei um boi de arribada Um dia o patrão mandou nós em buscar uma vacada Na beira do rio do peixe ali fizemos a pousada O Massimiano era o chefe e logo avisou a peãozada Que na fazenda três pontes tinha uma festa animada A tarde fazenda três pontes era pertinho dali Assim que nós lá cheguemos bonita morena eu vi Puxei conversa com ela fez um arzinho de rir Depois contou que morava no sítio do Taquari Achei a moça bonita eu nunca vi coisa assim Tinha o rostinho corado e os dentes cor de marfim Eu fiquei gostando dela, ela gostando de mim Tratemos dois de fugir por esse mundão sem fim Quando ela veio chegando logo um abraço me deu Senti o seu coração bater pertinho do meu Meu corpo todo tremia, meus ossos todo doeu Queria fugir com ela mas a coragem não deu A moça virou e me disse, tem medo vós não carece Nós dois estando juntinho a noite escura esclarece Você deita no meu braço e acorda quando amanhece A bicho desencontado quando não mata emagrece Eu fui e disse pra ela a menina volta pra trás Despreza seu pai e mãe pra acompanhar um rapaz Se nós sumir nesse mundo, vossos pais não te vê mais Isso é loucura menina, é coisa que não se faz